Olá a você, meus amores nascidos no dia 11 de cada mês. Essa será, sim, um enfoque rápido, básico, mas se você deseja saber a sua numerologia completa, vendo o mês e o ano que você nasceu, previsões para 2021, acesse o nosso WhatsApp e nós vamos ter imenso prazer em conversar. Vamos lá. Olá, nascido no dia 11, você é uma pessoa que traz harmonia, tem como lema da sua vida isso. A inspiração está sempre presente na sua vida, você é uma pessoa diplomática, delicada nos termos e ações, possui tato e discernimento para qualquer situação. Sendo o 11 um número mestre, os seus possuidores são normalmente carinhosos, sentimentais e necessitam mesmo de um lar para se sentirem seguros, protegidos, pois não suportam a solidão. Normalmente são exagerados nos seus amores e pelo seu lado altamente emocional, por vezes se sente frustrado em tentar impor aos outros seus pontos de vista e padrões morais e não ser atendido. Até parece uma contradição, né? Pois sendo o 11 compreensivo por natureza, não deveria se importar com o pensamento alheio, mas isso importa muito, muito mesmo, tá? Como ama a liberdade, necessita estar sempre ocupado para se sentir útil e feliz. É eficiente profissionalmente e poucos o acompanham em qualquer atividade. É uma pessoa que pode até parecer submissa, mas na realidade consegue tudo o que deseja pela persuasão, pela paciência e persistência, características que lhe são inerentes. Como é muito sonhador, mais do que realiza, deve sempre procurar dentro de si mesmo a orientação para se tornar harmônico e feliz e tomar cuidado para que o seu intelecto não sufoque a sua intuição. Pois sendo písseca, não deve vacilar diante dos problemas. Tá aí as dicas para quem nasceu no dia 11. Gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve, porque vai vir muita novidade sobre o ano de 2021. E se você quer ser notificado, aperta o sininho em cima da palavra inscreva-se, ok? Agradeçamos por nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão.